olá pessoal estamos aqui na cabeceira do arião aqui próxima fazenda tripla olha o visual aí vou fazer esse vídeo aqui para mostrar um pouco o problema vindo aqui tirar umas mangas manguinha rosa que dica aí ainda não foi inscrito no canal se inscrever aí deixar o like se gostar dos vídeos que a gente gosta aí no canal beleza só mostrar aqui a visita que a gente tá fazendo aqui a cabeceira do arião quem que foi inscrito aí tiver assistindo o vídeo conhecer esse lugar aí deixa aí nos comentários beleza abraço a todos ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.